Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que não deve incidir ICMS sobre serviço de provimento de capacidade de satélite. A Fazenda Estadual do Rio de Janeiro tentou a cobrança de mais de 500 milhões em impostos sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS da Operadora Claro pela disponibilização dos satélites Star One para o uso de outras empresas de telecomunicações. A sentença julgou improcedente o pedido e mantido pelo Tribunal de Justiça sob o argumento de que os satélites são meros meios disponibilizados para que outras empresas efetuem serviços de telecomunicação. A Fazenda destacou que a Lei Geral de Telecomunicações prevê que o ICMS incide sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação e defendeu que o serviço de provimento de capacidade de satélites para outras empresas se enquadraria nesse conceito. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Estadual apenas para redução da verba honorária e negou o provimento ao recurso especial da empresa de satélites. Ao analisar o recurso especial da Fazenda, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, não considera o provimento de capacidade de satélite como um serviço de telecomunicações. O relator ressaltou que a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que serviços suplementares e atividades meio não sofrem incidência do ICMS. Benedito Gonçalves mencionou o entendimento do STJ no tema 427, dos recursos repetitivos, segundo o qual o ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre as atividades meio e serviços suplementares.